Uma lâmpada Uma lâmpada Uma lâmpada brilha Uma lâmpada brilha O sofá O sofá O sofá acomoda O sofá acomoda Um computador Um computador Um computador processa Um computador processa Televisão Televisão Transmissões de televisão Transmissões de televisão Jornal Jornal Um jornal informado Um jornal informado A gaveta A gaveta A gaveta contém A gaveta contém Um quadro Um quadro Um quadro quadros Um quadro quadros A cadeira A cadeira A cadeira suporta A cadeira suporta Um travesseiro Um travesseiro Uma almofada Repousa Uma almofada Repousa O tapete O tapete O tapete decora O tapete decora Um relógio Um relógio Um relógio marca Um relógio Um relógio Um relógio A porta A porta A porta A porta se abre A porta se abre Um armário Um armário Um armário Um armário arrumado Um armário arrumado O lápis O lápis O lápis O lápis desenha O lápis desenha Um calendário Um calendário Um calendário planeja Um calendário Um calendário planeja A planta A planta A planta A planta embeleza A planta embeleza Um vaso Um vaso Um vaso decora Um vaso decora O ferro O ferro Os ferros de ferro Os ferros de ferro Um vácuo Um vácuo Um aspirador de pó é uma merda Um aspirador de pó é uma merda Lavanderia Lavanderia A roupa seca A roupa seca O cabelo O cabelo Estilo de cabelo Estilo de cabelo O sofá O sofá O sofá acomoda O sofá acomoda Um kit Um kit Um kit contém Um kit contém Despertar Despertar O alarme O alarme toca O alarme toca Uma toalha de mesa Uma toalha de mesa Uma toalha de mesa decora Uma toalha de mesa decora O alarme toca Uma toalha de mesa decora